E aí, massa atleticana! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e eu tô vindo hoje aqui pra lançar a promoção do canal rumo a 5 mil inscritos. É isso mesmo, 5 mil inscritos. Como todos sabem, o canal já passou aí dos 2.700 inscritos, mas como tudo que é bom na vida ainda pode melhorar, eu quero ir rumo aos 5 mil e a gente pode chegar muito além dos 5 mil, não é mesmo? Mas, para ficar mais fácil, mais rápido e bom pra mim e pra você, vou sortear uma camisa oficial do galo assim que a gente atingir a marca de 5 mil. E as regras do sorteio são as seguintes. Vai estar na descrição do vídeo também, mas preste atenção. Regra número 1. Tem que ser inscrito no canal. Regra número 2. Comente aqui embaixo desse vídeo. Eu quero ganhar a camisa do galo. Regra número 3. Curta o vídeo. Regra número 4. Não tem. É só isso. O ganhador vai poder escolher modelo, tamanho, vai poder escolher se quer branca, se quer listrada, enfim. E vai ser da coleção mais recente do Atlético. Muito fácil, não é? Não é? E pra ficar mais rápido, pra gente atingir essa marca mais rápido, eu espero que seja tipo amanhã. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos atleticanos. Se bem que pode compartilhar com os amigos cruzerenses também, porque eles estão sempre por aqui. Eles adoram consumir o conteúdo do galo, então que se inscrevam. Viu como é fácil ganhar a camisa? Na descrição aí tá certinho as regras, mas é aquilo que eu falei. É se inscrever, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Eu quero ganhar a camisa do galo. Um grande abraço, massa atleticana. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho